O combate começou e o trenzinho já formou Na onda do tic tac meu peru te penetrou Na onda do tic tac WS te acertou Na onda do tic tac Guguzinho te metralhou O tremzinho da putaria hoje já declarou Entra na onda, entra no clima porque nóis te avistou Ela aceitou e nóis te rasgou, nóis te rasgou, nóis te rasgou Ela aceitou e nóis te rasgou, nóis te rasgou, nóis te rasgou Música Música Na onda do tic tac meu peru te penetrou Na onda do tic tac o WS te acertou Na onda do tic tac o tio te metralhou Oh, 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 o tio te metralhou Oh, 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 o tio te metralhou O trenzinho da putaria hoje já declarou Entra na onda, entra no clima porque nóis te avistou Ela aceitou e nóis te rasgou, nóis te rasgou, nóis te rasgou Ela aceitou e nóis te rasgou, nóis te rasgou Música O look manda o papo, o parceiro não entra em pane Vários lançamentos, é o recanto do funk Vários lançamentos, é o recanto do funk